Não precisa nada, GGM, ele tá querendo colar, o Jamal tá querendo colar GGM, granitos e mármores não precisa, já decoramos tudo, certo? E qualquer coisa a gente vai lá na frente aqui, tá? Então se você estiver aí construindo ou reformando, eu vou te mostrar algumas coisas que com certeza você vai ficar interessado, quer ver? Vamos mostrar rapidinho, posso começar por aqui? Claro, eu posso. Então o que eu tenho, olha, nessa parte aqui, eu tenho o granito, né? O amarelo ornamental e o vitória. E o cinza vitória. Cinza vitória. Aqui metragem 40 por 40 e aqui 20 por... 30 por 40, perdão, 30 por 40, pessoal? Um avião, um avião! Nós estamos no aeroporto, tá? Mas volta aqui, vamos mostrar o preço. Olha, o preço, 37,90 m². 37,90 m², aqui ó, desse lado, aqui, olha. Tanto o, o que que é? O cinza, o grumbar e o polar. Isso, tá? 30 por 30. Quanto é que você faz? 34,90, super bom. Tá, 34,90 m², é granito também. Aqui, olha, mais granito. Mais dois. Aqui eu tenho o amarelo real e o marrom café, né? 40 por 40, R$ 47,90 m². É o primeiro, esse molinho, é o material do primeiro. Olha aqui, vem cá, vamos mostrar a mármore. Aqui, olha, mármore, tá? Mármore branco, como o senhor falava, né? Tá vendo na sua casa? É branco. Se não estiver branco na sua casa, cinto, mas a sua TV está quebrada. R$ 13,90 m²? 30 por 30 e 60 por 30. É o mesmo preço? R$ 13,90 m². E aqui, olha, o pessoal pergunta muito se tem mesa, olha. Mesa, essa mesa grunda. Pronto entrega. O que vem? O topo? Topo e duas colunas. Duas colunas. Qual a metragem dessa mesa? É 80 por 90. Pronto entrega? Pronto entrega. R$ 450? Isso. R$ 450,00 tem adição de cor, né? Tem essa e mais algumas cores. Olha, a cena de R$ 1.000,00, passa a entre três vezes. O endereço, a Avenida Pedro Bueno, 747 Aeroporto, né? O telefone é o 579-5721, aberto no domingo, inclusive, no Pedro.